Oi maravilhosas e maravilhosos que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal. E olha só, esse vídeo de hoje não é uma collab com as minhas amigas do projeto Thanksgiving, tá bom? Mas tem a ver com esse tema Thanksgiving, dia de ação de graça. Hoje eu trago para vocês um hashtag Bora Criar. Estão duas ideias de almofadas super fofas que vai deixar a sua casa ainda mais charmosa. Vamos assistir então? Vamos saber como é que faz? Então, hashtag Bora Criar. A nossa primeira almofada nós vamos precisar de tesoura, uma almofada ou enchimento, corino ou qualquer tipo de tecido que você quiser e tricoline e também qualquer tipo de tecido que você quiser. Bom, o nosso suporte, o que vai receber a nossa almofada, que vai dar toda a forma, eu escolhi corino, tá? Porque a primeira já tinha aqui, né? Então, eu vou reaproveitar. Eu usei uma almofada já pronta, tá? Para até tirar a medida do corino, tá? Quanto que eu ia usar. E para colar, eu usei cola quente. Então, você vai precisar também de uma pistola e cola quente, tá, gente? Os moldes dessa abóbora aqui, das partes da abóbora, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Não só as partes da abóbora, mas tudo que você precisar, tá aqui embaixo na descrição, tá? Tudo relacionado a moldes, tá bom? Que a gente usou. Olha só, essas partes de abóbora, elas precisam ser passadas e passar novamente essas dobrinhas que eu tô mostrando aí pra vocês, ó. Então, quando você cortar, não corta rente ao risco. Deixa um espacinho pra você poder dobrar. Independente se você for costurar, que às vezes você quer fazer um pés-ponto, né? De repente, pra fazer uma costurinha, pra dar um charminho, pode ser também. Eu já quis colar de uma vez, tá? Tanto pra colar, quanto pra costurar, a gente precisa fazer isso aqui, pra não desfiar o nosso tecido. Você pode usar a cola que você quiser. Aqui eu vou usar cola quente ou cola de EVA, cola pano também é legal, tá? E é assim, ó, ficou desse jeito. Agora, eu vou colocar do lado avesso, porque eu preciso fechar a minha almofada, ó. Como eu já dobrei, são só três partes que eu vou colar. E eu vou colar com cola quente, tá? Acabei de colar, deixei só um buraquinho pra poder tirar do avesso, né? Colocar do lado direito de novo. E agora, nós vamos trabalhar, nós vamos finalizar, na verdade, a nossa primeira almofada. Depois, eu fecho aqui dos lados e você pode tanto colar quanto costurar, tá? Como você pode ver, eu acabei de falar, né? Eu deixei a parte de cima um pouquinho maior pra gente poder colocar as folhas. E, ó, eu usei uma agulha pra tapete, porém não tão grande, tá? Pra esse material que eu tô usando, não dá pra ser aquela agulha convencional de costura. Tem que ser um pouquinho mais grossa, mas não pode ser tão grossa, porque senão acaba rasgando, tá? Mas, dependendo do material que você escolheu como suporte, né? Não foi um corino, mas foi couro. O couro tem que ser mais grosso ainda. Mas, ah não, Rosa, eu usei tricoline. Ah, então, pode ser uma agulha comum, tá bom? De costura. E eu tô fazendo, gente, ó, o ponto... Esse aqui é um ponto invisível. Como que você vai fazer? Você vai fazer aquela mesma dobrinha, lembra? A dobrinha. E aí, você vai colocar... Lembra que a gente fez pra fechar o nosso trabalho? Quando a gente fez o guardanapo, que não pega, não vaza do outro lado, ó. Ó como que faz, ó. Fica um pouquinho duro mesmo, tá, gente? Ó. E aí, você puxa. E aí, você faz do mesmo lado, quase um do lado do outro, ó. Um vai ficar sempre um pouquinho mais pra frente. O ponto... O ponto de um lado vai ficar sempre um pouquinho mais pra frente que o outro, tá bom? Ó. A gente vai fazendo isso só esticando de vez em quando, né? O seu material, né? A peça que você tá usando. Que você tá trabalhando. Pra não ficar torto. Pra não sobrar demais quando chegar lá no fim, tá bom? E assim, ó. Você vai puxando... E vai fechando. Ó, gente. Então, fica assim, ó. Aí, o que que você faz? Você cola um pouquinho pra baixo, tá vendo? Porque você vai deixar a maior parte aqui sem colar. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim pra você ver. Ó. Tá vendo? Aqui ficou mais alto e aqui menos. E aqui nós vamos colocar as folhas da abóbora. Você pode colocar a minha cola que a gente tá esquentando. Você pode colocar o quê? Você pode colocar uma palavra, né? Com tecido. Eu acho melhor colocar as folhinhas. Aí, você vai pegar... Se você for fazer como eu, feltro. E que bom que eu escolhi... Que eu encontrei no meio das minhas bagunças. As minhas coisas de artesanato. Feltro verde bem escuro. Eu não sei, gente. Eu nunca fui numa plantação de abóbora. Não sei como que é a folha... A cor, na verdade, né? Não sei como que é a cor da folha de abóbora. Você que está me assistindo, de repente, tem uma plantação de abóbora, aí você me fala aqui nos comentários como é, tá bom? A cor, pelo menos. Então, eu peguei esse molde aqui, eu peguei esse e fiz esse aqui também. Esses dois moldes, eu deixei num link aqui na descrição, tá bom? Você pode pegar e imprimir. E aí, nós vamos colar assim, ó. Vamos colar aqui. Colocar aqui, né? E pra fazer uma gracinha, eu escolhi... Eu acho que não tem nada a ver. Girassol não nasce em abóbora. Eu sei, tá? Mas... Vai ficar legal. Então, eu vou colocar... Ou eu vou colocar assim do ladinho. Ou eu vou colocar aqui pra esconder os caules. Vou ver ainda. Então, só tô esperando a minha cola quente esquentar bem, bem, bem. Pra poder colar eles aqui. Eu posso também dar um pontinho, né? Esse colado aqui, ó. Essas partes dessa abóbora. Ao invés de colar, eu poderia ter feito também, sabe o quê? Ter costurado como se estivesse bordando. Eu poderia também, antes de fechar a almofada, tá? Então, gente. Isso aqui é só uma ideia. Mas você pode se inspirar com a minha ideia. E fazer a sua ideia. Porque lembra que eu sempre falo aqui? Não copie. Apenas se inspire. E crie. Porque Deus nos deu esse dom de co-criar com ele. Tá bom? Com ele a gente co-cria, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colar aqui. E já volto pra mostrar como ficou. Tá pronta a nossa primeira almofada. Primeira não, né? Porque a gente já teve uma aqui no canal. Inclusive, deixei aqui nos cards pra você ver. Em formato de abóbora, lembra? Branca e com bolinha preta. Aí você dá uma olhadinha. Essa aqui, no caso, seria a segunda. E a primeira desse vídeo, né? Olha só, gente. Detalhe aqui, ó. Eu usei barbante pra poder ficar bem em evidência, tá? Mas você pode usar aquelas linhas de bordado também. Tá bom? E deixei assim, ó. Sem colar todo, tá? Deixei aqui soltinho. E fiz essas nervurazinhas, nervurinhas da folha com o próprio barbante, tá? Aí é só usar uma agulha mais grossinha pro barbante passar. Colei também o girassol. E ficou fofo. Vamos colocar, então, no lugar certinho? Bora lá. Aqui tá escuro, que já é de noite, tá, gente? Barulhos, vida. Temos vida aqui. Eu acho que eu vou tirar essa aqui e vou pôr essa. Olha só. Aí, coloco duas, porque meus gatos são uma bênção. Olha que fofo, gente, que ficou. Essa almofada na minha, no meu cantinho de leitura. Fofinho, né? Só tá escuro. Vou tentar deixar mais claro esse vídeo pra vocês, tá bom? Que linda, gente. O que vocês acharam? Nossa, eu achei muito fofo. Linda demais. E o legal de colar aqui, pelo menos esse material que eu tô usando, colar com cola quente, é que é fácil de tirar, porque eu não vou guardar. Eu vou tirar a almofada daqui, quando passar esse dia, né? Esse mês de novembro. E vou guardar essa capa pra usar o ano que vem. E aí, com o enchimento, que eu posso fazer outras almofadas. Gostou? Vamos pra próxima? Bora lá. Agora vamos pra nossa segunda almofada. E você vai precisar de tecido também, tesoura, agulha, linha e ou uma almofada pronta ou enchimento, tá? E aí eu já peguei o meu enchimento, que esse é fechadinho, bem velhinho. Peguei um tecido de tricoline, 100% algodão. E fui, só dobrei ao meio e fui cobrindo, né? A almofada, ela é compridinha e bem estreitinha. Ela não é convencional, né? 30 por 40. E aí, gente, é só deixar um pouquinho a mais pra costurar. E pronto. Essa é a mais fácil ainda, gente. Já costurei. E deixei só um pouquinho pra colocar o enchimento, né? E agora a gente vai fazer uma arte aqui. Ao invés de colar um tecidinho, nós vamos pintar. Olha que legal. Esse molde também está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Também vamos precisar de tinta de tecido e pincel. E tem que ser de tecido, porque se for qualquer outra tinta, vai sair quando lavar. Aí, o que nós vamos fazer, ó? Eu peguei aquele pano que eu mostrei pra vocês. Eu vou colocar a minha... Ela vai ser compridinha assim, ó. Peraí, deixa eu só deixar assim mais pra trás. Ó. Ela é fininha, tá vendo? Você pode fazer o formato que você quiser da sua capa, tá? Tamanho. Faz o que você quiser. Aí, eu medi antes, né? E vou colocar bem assim no meio. Um pouquinho mais pra cima. Não, eu tô no meio assim. E o que que eu faço? Eu vou prender aqui dos lados com fita crepe. Pra não ficar andando, né, gente? Com tinta de tecido e um pincelzinho, a gente vai, então, fazer... Pintar tudo onde tá vazado, tá? Então, peraí. Ó, gente, tem que ser tinta de tecido, porque quando você for lavar, não sai. Se você colocar qualquer outra tinta, vai sair. Eu tô em dúvida. Eu não sei se eu uso preto ou branco. E agora, dúvida cruel. E vou usar também uma broxinha. Pode ser pincel também, tá? Isso aqui é do tempo da minha faculdade, que eu fiz artes visuais. E sobrou bastante material. Até hoje eu tenho. Isso aqui é da Tigre. Você pode usar o que você tiver, tá? Então, eu vou prender aqui com papel... Com fita crepe e vamos pintar. Ó, gente, aí eu vou pintar de branco, que eu acho que vai ficar mais legalzinho. Porque esse aqui é uma cor mais fechada, né? Então, olha só como que eu vou fazer. Eu não vou colocar muito, não vou aplicar muito, tá? Vou carregar menos. Tá muito? Tá muito. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou carregar o pincel ou a broxinha e vou fazer assim, ó. Tirar o excesso e quase sem pincel a gente coloca a tinta ali. Prontinho, gente. Agora é só ir pintando, preenchendo. E olha só como eu fiz. Eu colocava os dedos, porque sempre tem uma parte vazada, né? A parte de cima do L, do B, tem uma bolinha. Então, pra não manchar embaixo, eu estico bem o extenso, tá vendo? Eu não fico me garantindo só na fita crepe. Eu também, além da fita crepe estar esticando, né? E apertando o extenso no tecido, eu também estico, ó. Coloco o dedo, estico, pra realmente eu me certificar de que a tinta não vai passar embaixo do extenso, tá? Um detalhe, gente. Eu faço assim, ó. De fora pra dentro. De fora pra dentro. Fazer o máximo pra deixar esticadinho, tá? Vou fazer tudo aqui e eu mostro o resultado. Ó, gente. Tá prontinho. Aí, vou mostrar uma coisa, tá? Que aqui, você sabe que eu mostro tudo. Até os defeitos. Ó, se o seu ficar assim, que é quando eu coloquei tinta demais. Por isso que não pode aplicar, é carregar muita tinta no pincel. Por quê? Porque a tinta, ela vai pra baixo do extenso. Tá vendo? Caso aconteça isso, espera secar. Depois você vai vir com o pincel zero e vai fazer só o contorninho, só arrumando. Tá bom? É, acho que acredito que só seja aqui. Talvez algum... Aqui, ó. Também. Tá vendo? Mas não tem problema. Tudo tem jeito, tá, gente? Olha como ficou bonito com o branco, né? Acho que ficou mais clean, né? Acho que com o preto ia ficar muito pesado. Ia ficar bonito também, mas ia ficar meio pesado. Mas é isso. Agora, eu vou deixar secar. Pra lavar, tem que esperar... Algumas pessoas falam que é até 48 horas, outros falam que é 72 horas, tá? Como eu não vou lavar agora, eu vou esperar secar um pouco. Pra quê? Pra poder fazer esse contorninho. E já, então, colocar o enchimento aqui e fechar. Dessa vez, como é tecido, eu não quero fechar com cola quente, tá? Eu vou fechar com ponto invisível. E aí, eu mostro pra vocês. E tá pronta, gente, a nossa segunda almofada. Olha que linda que ficou. Eu acho que essa cor ficou tão fofa, né? E eu já escolhi esse tecidinho pra combinar com aquela que eu fiz com a abóbora, né? Que vocês acharam? Vocês gostaram? Gente, eu achei que ficou muito charmosinha. E esse formato, então, bem diferentona. Eu amei vocês. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com um amigo. Não é inscrito no canal? Inscreva-se e clica no sininho Opções Todas. Ó, quinta-feira tem vídeo do Tanks Giving com as minhas amigas aqui no canal, tá bom? Collab. Então, daqui a pouquinho, passa rapidinho. Cuida de você. Fica bem. Promete. E não esquece. Eu amo você. Até um próximo vídeo. Ó, não esquece agradecer pro Pai do Céu, hein? Seja grato. Tchau. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho